Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero mostrar como você pode regularizar a sua situação com o Google AdSense em relação a essa política que o Google está adotando, onde todo criador de conteúdo do YouTube que trabalha com o Google AdSense tem que mandar informações fiscais para o Google e os Estados Unidos ele vai ter direito a uma porcentagem da receita dos nossos conteúdos exemplo, os espectadores do seu canal, por exemplo, que vem dos Estados Unidos então a receita que você gerar com esses espectadores que são dos Estados Unidos o Google AdSense ele vai pegar uma pequena parte do valor dessa receita que é gerado através dos visitantes dos Estados Unidos e vai ser cobrado uma porcentagem então hoje quando eu entrei aqui no meu canal tinha uma mensagem lá, um alerta pedindo para regularizar essa situação se você não fizer essa regularização eles irão cobrar a taxa mais elevada exemplo, pode ser 30% e se você não fizer essa regularização agora se o seu canal você ganhar mil dólares por mês se você não fizer essa regularização mandando essas informações agora ao invés dele cobrar uma taxa de 15 dólares ou 30 dólares no máximo ele pode chegar a cobrar 30% não somente da daqueles espectadores mas de todo o valor que você ganhou então se você iria pagar 15 dólares ou 30 dólares desses mil dólares que você gerou você pode acabar pagando 30% e isso vai ser um valor bem elevado imagine 10% 10% de mil dólares já é um valor elevado vai dar o que? vai dar 100 dólares agora imagine 30% então eu vou mostrar para você nesse vídeo como é que você vai fazer essa regularização através de lá do seu painel do Google AdSense certamente você já recebeu a mensagem e talvez você tenha recebido até um e-mail mas eu vou aqui agora mostrar a tela do meu computador e vou mostrar como você faz essa regularização ok? vamos lá? bom, estamos aqui no painel do Google AdSense e aqui você pode ver que tem esse alerta e aqui ele fala o seguinte importante, verifique se você precisa inserir outras informações fiscais todos os criadores de conteúdo e parceiros do YouTube precisam enviar informações fiscais para garantir que os tributos sejam aplicados corretamente sobre seus pagamentos e aqui tem gerenciar informações você vai clicar nessa opção e aí ele vai enviar você para cá, para essa janela aí aqui e te dá essa opção adicionar informações fiscais você vai clicar aqui olha só, ele vai abrir essa janela aqui pop-up você vai fazer o login e aqui agora você vai escolher se você é pessoa física ou se você é uma pessoa jurídica tem uma empresa aí você vai clicar nessa opção no caso se for pessoa física você vai clicar aqui e vai para a próxima opção aqui ele pergunta se você é cidadão ou residente nos Estados Unidos se você for você coloca se não você vai marcar aqui essa opção dizer que não que você não é residente dos Estados Unidos e próximo aí você vai clicar em próxima e você vai vir agora para essa outra opção você vai ter que escolher uma dessas duas opções aqui você pode marcar a primeira opção aqui abrir formulário aqui você vai colocar o seu nome vou colocar aqui o meu nome essas informações ficarão ocultas aí você pode perceber que esse nome fantasia ele não é obrigatório aqui tem opcional então não precisa você preencher a não ser que você queira aqui você vai escolher o país Brasil e aqui você não clica não vai precisar mexer aqui você vai vir aqui em próximo aqui agora nessa opção você vai precisar adicionar o seu endereço aqui diz endereço residencial permanente aí aqui ele pergunta o endereço residencial permanente é uma caixa postal ou endereço de terceiro será necessário enviar documentos adicionais aí aqui nessa opção eu não vou marcar essa caixinha mas eu vou vir aqui e vou adicionar o meu endereço você vai colocar a rua que você mora e o número aqui vai vir o bairro, cidade, etc aqui diz o endereço de correspondência é igual ao endereço residencial permanente eu vou marcar essa opção e vou clicar em próximo aqui agora ele vai falar sobre o acordo tributário você está reivindicando uma taxa de retenção reduzida com base em um acordo fiscal aí aqui tem duas opções não e sim e aqui diz a lei fiscal dos Estados Unidos pode impor um tributo retido de 30% sobre pagamento considerados como renda gerada no Zégua esse tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados de acordo com um tratado fiscal relevante e aqui diz residente no país que tem um tratado com os Estados Unidos como eu não moro não resido nos Estados Unidos eu vou escolher essa opção aqui e vou clicar em próxima bom aqui ele ele vai te dar aqui esse documento para você ler deixa eu deixa eu clicar aqui nele que ele vai abrir esse documento ele é todo em inglês mas não tem nenhum problema você pode confirmar aqui você vai clicar aqui confirma que li os documentos fiscais gerados segundo meu conhecimento acredito que as informações são verdadeiras corretas e estão completas e clica em próxima e aqui agora vem a sua assinatura você vai colocar o seu nome completo algumas dúvidas que podem surgir é a minha conta não é é é no nome da minha mãe ou no nome do meu pai então tem que estar aqui o nome do proprietário não coloque o seu nome coloque o nome do proprietário ok para não dar problema já que a sua conta está no nome de do seu pai ou da sua mãe do seu irmão tem que ser as informações dele você é a pessoa listada na seção assinatura sim porque sou eu o proprietário é mas é o seguinte aqui você também pode ter dúvida ah se eu sou o dono do canal mais a minha conta no Google Adsense está no nome da minha mãe você vai marcar aqui sim sou eu porque porque você vai colocar o nome do dono da conta que no caso é a sua mãe é o seu pai ou seu irmão tudo o que você fizer aqui é no nome do dono da conta ok e aí você marca aqui sim ah não pode colocar caracteres especiais como acento no seu nome se não vai dar erro e aqui ele diz não tenho uma procuração ou sou agente advogado e aqui já é outro caso em específico ok caso tenha uma parceria ou alguma coisa desse tipo aí talvez se você marcar essa opção vai ter que mandar uma cópia da procuração alguma coisa do tipo no meu caso e nesses casos que eu citei a opção é essa aqui você vai clicar em próximo aqui diz o indivíduo ou a entidade identificada na seção identificação fiscal realizou quaisquer atividade ou serviço para o Google nos Estados Unidos pronto como nós não temos prestamos nenhum serviço para o Google nos Estados Unidos você vai marcar aqui a opção não e você pode ler essa essa opção aqui todinha mas eu vou marcar logo ela aqui você pode marcar também e aqui tem estou enviando informações fiscais para um perfil novo que nunca recebeu pagamento esse não é o meu caso porque eu já recebi alguns pagamentos então no meu caso é esse aqui mas se você ainda não recebeu pagamento do Google AdSense nenhum pagamento então você vai colocar como essa opção aqui que você nunca recebeu pagamento porque você realmente não recebeu se já recebeu você vai escolher essa opção aqui estou enviando informações fiscais para um perfil que já recebeu pagamento no meu caso é esse e aqui você só vai confirmar que essas informações são verídicas e estão corretas e de acordo e aqui agora você vai vir nessa opção aqui e enviar as informações pronto e aqui ele vai te dar esse status de aprovado somente isso não precisa fazer absolutamente mais nada algumas informações aqui estarão ocultas por questão de segurança bom você acabou de finalizar esse processo e agora está tudo ok algumas pessoas não estavam conseguindo sacar devido a esse procedimento que estava pendente então é isso forte abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.